Salve, salve rapaziada, Emerson Luiz com mais uma videoaula pra vocês. Bom pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vem acompanhando o canal da i7 Telecom aqui no YouTube. A galera que vem deixando seus likes, o pessoal que vem se inscrevendo no canal, o pessoal que vem me adicionando no WhatsApp e também no Skype para contratar serviços de consultoria e suporte pra sua rede e pro seu provedor. E também pra galera que vem aí adquirindo conteúdo privado em videoaulas aqui no canal. Muito obrigado a todos vocês, graças a vocês o canal vem crescendo a cada dia que passa e com isso eu venho criando mais conteúdo aqui pra vocês também. Beleza? Bom, hoje a gente vai falar sobre uma imagem que eu mostrei aqui, que eu criei, na verdade vou mostrar pra vocês, que é Balance de Cargas Utilizando o Microtik. Então pra quem tem interesse em montar um Load Balance, hoje tá mais simples porque vocês podem estar adquirindo o curso em videoaulas, passo a passo e montar toda a configuração do seu Load Balance. Nesse curso que eu tenho aqui pronto, você vai aprender a configurar dois links, né, dentro de uma routerboard, fazer uma rota estática com a próxima routerboard e assim você autenticar os seus clientes aqui nessa routerboard. Mas o curso de Balance é o curso somente de Load Balance, beleza? Não mostro como que você faz pra configurar a próxima RB, aí eu tenho um outro curso pra isso. Mas vamos lá, eu vou explicar pra vocês aqui essa estrutura pra, sei lá, se alguém tiver alguma dúvida sobre como montar um Load Balance, né, vou tentar explicar pra vocês. Primeiramente, o Load Balance a gente vai precisar de duas internets no mínimo, né, então eu tenho uma routerboard, tem pessoas que estão utilizando o Load Balance com outros equipamentos aí, que eu não vou citar aqui o nome aqui, mas esses Load Balance, pessoal, com certeza não vai trabalhar igual o Microtik. Eu acho que, na minha opinião, de muitas pessoas que me acompanham e que me dão um feedback, que vem adquirindo o curso, pessoal que vem pedindo consultoria sobre o Load Balance, mas saiba que com o MicroChick, quando você monta um Load Balance no Microtik e configura ele legal, o seu Microtik ele é muito melhor do que esses equipamentos que você já compra pronto no mercado, beleza? Bom, vamos lá, galera. O que eu preciso pra ter um Load Balance? Primeiramente, você vai precisar de uma routerboard pra fazer o seu Load Balance. Qual routerboard eu preciso pra fazer o meu Load Balance? Depende de quantos links você vai ter. Se você tem uma routerboard 750, 450, essas routerboards, pessoal, elas têm 5 portas. Com essas 5 portas, você pode decidir se você quer colocar 2 links, 3 ou 4 links. O máximo que vocês conseguem colocar são 4 links. Por quê? Porque uma porta tem que ser a saída pro seu próximo equipamento, beleza? Então, aqui, contratei o provedor A. Ah, outra coisa que eu quero deixar bem claro é que não tem diferença se é provedor A, B, C, D, não. O que você precisa entender é que você precisa ter internet. Pode ser do provedor A, B, C, D, E, tanto faz. Ou se você tiver todas as internets do mesmo provedor, também é o mesmo padrão, pessoal. Dá pra configurar normalmente, tranquilo, e vai funcionar, beleza, tá? Então, aqui eu tenho o provedor A, B, C e D. Cada provedor tem o seu Gator diferente, como vocês podem ver aqui na imagem. O provedor A trabalha com 926801, que é o endereço do modem da internet, né? E aqui, 1.1, 2.1 e 3.1. Cada um precisa ter uma rede diferente quando você vai configurar um modo de balas, beleza? Tá aqui os modems com os seus links de internet, beleza. Cada modem desse vai entrar em uma porta do Mikrotik. Então, o provedor A vai entrar na porta 1, provedor B na porta 2, provedor C na porta 3 e provedor D na porta 4. A gente vai fazer um balas, vai fazer. Vou falar de um balas aqui com 4 links de balanceamento, 4 sendo balanceados em 4 links e fazendo a saída para uma router board que vai atenticar os clientes, tá? Então, aqui são os Gators dos roteadores, né? Dos modems roteados que vocês, que as operadoras entregam hoje, né? Então, tanto a Vivo, Net, Tim, GVT, o que mais? A Way. Eles começaram a entregar todos com o modem roteados, né? Por quê? Porque eles querem vender a internet com aquela internet Wi-Fi, aquela publicidade dos caras. Contrata a internet e você já tem Wi-Fi, que não sei o quê. Beleza, mas pra quem é provedor, na minha opinião, se o modem trabalhar em bridge é muito melhor, porque o seu microchic já vai autenticar o IP de internet direto dentro do microchic. Então, fica muito mais fácil pra você fazer redirecionamento de alguma coisa, né? Beleza, aqui ó, provedor A, eu vou configurar ele, né? O provedor A que entra aqui na porta 1, o IP dele vai ser 192.8.0.2. Lembrando que o Gator dele é o 0.1 que tá aqui, beleza? Beleza, ou na sequência eu vou seguir 1.2, 2.2, 3.2, 1 em cada porta, né? Então, se o modem 1 entra aqui, o Gator do modem 1 é o 0.1, ele entra na porta 1, eu vou configurar esse IP aqui, né? 192.6.8.0.2, na porta 1, recebendo o link do modem 1. Beleza, tranquilo, né, pessoal? E isso você vai fazer pra todos os modems que você vai estar configurando o seu balance. Beleza, o balanceador vai ficar aqui nessa routerboard. Tem pessoas que estão misturando, fazendo load balas e autenticação na mesma RB. E estão tendo muita dor de cabeça com esse processo de estar misturando as configurações, tá? Então, o certo, né, é você ter uma routerboard pra load balas, e essa routerboard faz só o papel de balanceamento de links, né? Depois, você deixa uma porta, define o endereço IP pra essa porta, pra essa porta, né? Define uma rede diferente da rede do seu balance, pra essa porta que vai sair pro seu próximo equipamento. Aí você pode criar uma hot estática, né, dentro do seu load balas, aonde o seu próximo equipamento não vai precisar fazer NAT. Por isso que eu falo, pessoal, se o modem tiver em bridge, é muito melhor pra você. Por quê? O seu microtec já autentica os IPs da internet aqui, porque você vai precisar fazer NAT aqui no seu balas. Não tem como correr, o NAT você vai precisar fazer. Só que, aqui você já elimina o NAT se você for trabalhar com o modem em bridge, né? Então, aqui você autentica os seus modems, né? O IP da internet já autentica aqui direto no seu balas. Você vai criar sua rede interna, que é a rede que você vai passar pro próximo equipamento, ou pra próxima routerboard. Essa routerboard, você vai enviar o IP interno pra ela. Esse IP interno vai tá fazendo... ele vai tá saindo de um NAT do seu balas. Beleza! Só que, quando você cria a rota estática aqui no seu balas, você não precisa mais criar NAT na RB dos clientes, ou nas RBs que tiver na frente do cliente. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, clientes PPPoE. Eu posso autenticar duas portas com clientes PPPoE, pegar uma porta aqui, fazer um pontaponto e colocar uma outra routerboard. E lá também não vai ter mais NAT. O NAT só vai sair daqui do load balas. Então, essa routerboard com a rota estática aqui, ela já vai se comunicar direto com a internet. Qualquer cliente que tiver conectado via PPPoE, já vai sair pra internet diretamente, sem fazer NAT nessa routerboard. Por isso que eu falo que é muito importante tentar deixar seus modems trabalhando como bridge, ok? Aqui eu defini o endereço IP de LAN, o 92688.8.1.30, que tá configurado na porta 5. Esse IP vai fazer a comunicação com a porta 1 da próxima routerboard. Na próxima routerboard eu coloco o 92688.8.2.30, fechando um ponto a ponto ou um peer de endereçamento. Então, o 8.8.2 consegue pingar o 8.8.1. Dessa forma, criando a rota certinha dentro do seu balas, essa routerboard já vai ter acesso à internet. E aqui você só precisa configurar as configurações do seu PPPoE pros seus clientes. Simples, fácil, sem dor de cabeça. E é isso, pessoal. Uma imagem simples pra vocês entenderem um pouco melhor. O balas é muito bom pra pessoas que não tem um link de grande porte, né? Não tem link dedicado. E precisa de mais internet. Então, quando você cria uma solução dessa, ou você cria um load balas, com certeza a qualidade da sua infraestrutura, da sua rede, vai estar melhorando pros seus clientes. Eu acho muito válido vocês trabalhar com load balas, sim, né? Em alguns casos, quando as pessoas não têm outra opção de internet, o load balas vai te ajudar bastante. Beleza? Bom, galera. Se você tiver interesse em aprender o load balas, configurar certinho, eu tenho aqui um conteúdo em vídeo aulas privado no canal. Quem tiver interesse, é só entrar em contato através do WhatsApp aí, que eu passo pra vocês os valores dos cursos que eu tenho aqui, ok? O curso é bem interessante, porque o curso vocês conseguem acessar ele quantas vezes você quiser, por isso que é um conteúdo privado no YouTube. Ao adquirir o curso, você pode ter acesso nesse curso full time. Pode acessar via celular, acessar via notebook, computador. Onde você tiver internet, você vai acessar a sua conta e você vai ser redirecionado pros vídeos que você adquiriu, ok? Então é isso, galera. A mensagem que eu queria ter passado pra vocês era essa mensagem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa um like no vídeo pra ajudar na divulgação. E até o próximo vídeo. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Fui!